Esse é o jogo Panic Room, Casa dos Segredos. São vários quebra-cabeças, que vão desde encontrar objetos a outros. Cada cômodo pode ser aberto em um nível do jogo. No canto inferior, debaixo, você vê os itens que tem que procurar. Então, você tem que procurar. Você tem que procurar. Você tem um tempo para isso. Você pode jogar várias vezes no mesmo cômodo. A cada vez você coleta um objeto, moedas, moedas e penas. E encontra um item que pode abrir novos cômodos ou novas tarefas. Então, vamos lá. 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 Obrigado.